emissoras do rádio. Bate papo, a sua entrevista no fim de noite, bate papo. Vamos falar de cultura, vamos falar de artes plásticas, quem tá comigo aqui no estúdio é a Roberta Urquiza, ela que é uma artista plástica e tá em exposição lá no espaço cultural do Pátio Cianê Shopping, eh eu tive a honra aí de ser convidado, de participar aí eh no dia do lançamento da exposição, tá muito legal, telas enormes e com essa com essa temática de mobilidade da bicicleta e tudo mais. Então Roberta, primeiro eu fui até o seu local, agora sinta-se abraçada aqui na Ipanema, muito boa noite pra você. Boa noite pra vocês, todos os ouvintes, obrigado pelo convite. E vamos falar de artes plásticas, né? Claro, mobilidade. Você chegou a ter experiências, inclusive, eh pintando lá no Museu do Louvre em Paris, né? Isso mesmo. É, foi uma experiência incrível, eu tenho certeza. Conta um pouquinho como é que foi essa passagem sua. Na verdade, entre seiscentos artistas do Brasil, fui convidado, do Brasil não, do mundo, fui convidada pra expor lá ano passado. Tá. E tive a oportunidade, sobrou uma parede e a minha curadora de arte perguntou se alguém queria colocar alguma arte ali. E eu não tive dúvida, saí, comprei o tecido, a tela e pintei na hora. Vamos pintar, vamos fazer acontecer. É legal isso, né Bruninha? Então, até acho legal ela ter falado sobre isso, porque essa era a minha principal dúvida, como que é assim? Pega uma tela e consegue fazer algo do nada, como que funciona o processo de criação? É. Então, no Louvre não pode pintar. Tá. Mas como a exposição não estava aberta ainda e faltava uma hora e meia, eu fui um pouco ousada, eu coloquei o tecido no chão, pintei, ninguém falou nada, quando deu o horário pra abrir a exposição, eu coloquei na parede. Tava lá. Tava lá. Tava cheirando a tinta ali. Tava molhado. Tava molhado. Tava molhado. Legal. Você no processo de produção de uma tela, por exemplo, em uma delas que eu vi, tava enorme ali, ocupando, é maravilhosa a tela. Cê faz uma alusão a bicicleta, a ciclovia de Sorocaba e tudo mais. É, precisa de espaço pra pintar aquilo lá, aquilo lá é grande, poxa, tem o que aquela tela dois e pouco por quatro? Qual o tamanho daquela tela? Aquela tela tem quatro metros, é a que eu presenteei o doutor Vitor Lipe, né? O nosso deputado federal. Tá. Porque ele que é o idealizador dessa, da mobilidade aqui em Sorocaba. Na ciclovias. Exatamente. Ó, que legal, justa homenagem, um abraço, é verdade, Sorocaba, como disse o Luizinho no começo do programa, teve pompas e elegâncias e hoje tem o programa Integra Bike da Prefeitura, que também é uma referência, agora mudou de cor, tá verde limão, né? Tá bonitão, tá bonito. É, pra você que é uma apaixonada pelo tema, é legal ver Sorocaba com essa continuidade em política pública, né? Com certeza, eu comecei a pintar mobilidade em dois mil e sete, não era nem tema de nada. Entendi. Aí depois eu comecei a estudar e vi que Sorocaba era uma das maiores ciclovias da América Latina e quem trouxe esse projeto pra Sorocaba na época era o Vitor Lipe, que era prefeito. Era o prefeito na época. Legal, gostei, Robertinha. Você tá em exposição até que dia lá? São quantas telas? Fala da estrutura dessa exposição mobilidade lá no Pátio Cianê Shopping. Então, eu tô com doze obras, a maior delas é essa de quatro metros, que eu fiz pro Vitor Lipe. É, eu tenho essa exposição vai até dia doze de junho agora e você tá lá é com várias várias tendências, por exemplo, por exemplo, tem uma tela lá que é uma bicicleta que no meio tem parece que é um ET, é isso, Roberta? É isso mesmo. Tem e tem mesmo, ela fala assim, ah é aqui, por exemplo, eu fiz uma alusão de que é um filme ET, sabe a cena? Eu até me senti lisonjeado pelo tamanho da minha cabeça lá. Eu me senti homenageado. Ô Luizinho, você que é do tempo do filme ET, você lembra da cena da bicicletinha? Lembro, lembro. Você colocou, parece, parece um prisma ali no meio da bicicleta aquilo. Eu pintei primeiro, aí depois que eu terminei a obra, eu fiquei olhando, eu falei, nossa, parece o ET mesmo, ficou com a carinha dele, ficou assim idêntico, exatamente. E é legal que assim, ela fala ficou idêntico, mas você não acha de cara, de imediato, entendeu? Exatamente. Tem aquele contexto artístico do idêntico. Você tem que entrar na obra primeiro. Pra você que for lá no Pátio Cianê Shopping, fica na Avenida Afonso Vergueiro, do lado do Terminal Santo Antônio, pode ir lá até o dia doze de junho, a exposição tá lá, no espaço em que o shopping está aberto, são doze quadros, como disse a própria Roberta, ela que tá acompanhada da filhota aqui, qual é o nome dela? Mariana. Mariana, gostou da rádio? Faz, fez sim com a cabeça, ufa. Passamos no teste, eh, Robertinha, eu quero que você passe seu contato no Facebook, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre a exposição. Eu tenho um site que é www.robertorquiza.com. Urquiza, eh, com Z no final, Z-A, né, Urquiza. Isso mesmo. E o U não tem H nada, né? Não. Urquiza com Q-U-I, né? E depois eu tenho a minha página que é Roberto Urquiza no Facebook. Tá. E tem a S8, assessoria de imprensa que cuida de tudo. Legal. Tudo que você imaginar. Simone Sanches, uma parceiraça, tá aqui no estúdio também. Muito obrigado pela presença. Robertinha, um beijo e parabéns pelo trabalho, tá bom? Obrigado, obrigado vocês pelo convite, adorei ter vindo aqui. Valeu, a gente adorou também, aumenta o volume na noite panema.